Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui novas informações gamer pra deixar vocês atualizados. Então antes de começar, já clica embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal. Se inscreve aí se você é novo pra não perder nenhum vídeo. Coloca todos no YouTube, não manda os vídeos novos pra vocês. E vamos aqui então começar o vídeo falando sobre as notícias. Primeiramente sobre desenvolvedor de Ratchet & Clank em outra dimensão e tal. Testa e aprova SSD compatível com o Playstation 5. Há uns dias aqui no canal eu venho falando que agora vai ter uma expansão pra SSD no Playstation 5. E que inclusive já tem uma marca que já lançou um próprio SSD. Que na verdade o SSD pro Playstation 5 tem que ser um específico. Não é aqueles convencionais que a gente põe no PC. Não é o mesmo, é diferente. Então a CA Gate já divulgou os seus SSDs. Que é o Firecuda. Inclusive com preço que eu achei bem caro inclusive. E até cheguei a comentar que o cara que tem um Playstation 5. Que quiser fazer expansão. Não vai ser nada barato. Porque começando os SSDs no caso, desculpa. A 500 GB igual da CA Gate. A 170 dólares. Conversão direta isso. Pra reais. Imposto. Transporte. Lucro do varejista. Quanto que isso vai chegar pra esse final pro consumidor? Muito caro. Eu particularmente. O meu PS5 eu vou preferir mil vezes. Pelo menos no momento. Ficar escolhendo um jogo e colocando. Se precisar de espaço. Porque eu não estou disposto a pagar o preço que está custando nesses SSDs para o Playstation 5. E um desenvolvedor de Ratchet & Clank comentou sobre que ele testou e tal. E teve resultados incríveis, segundo ele. Assim, incríveis assim né. Mais ou menos. Não igual o do Playstation 5. Mesmo sendo os de terceiros. De outras marcas. Sem ser o da Sony. Funcionou, mas ainda teve uma perca. O da Sony ainda consegue ser melhor. Ou seja. A Sony provavelmente vai lançar um exclusivo. E que deve ser ainda mais caro. Tipo um ECA Gate que eu estou falando pra vocês. Que chegou a ser até 1.050 dólares. 4 teras de SSD. 1.050 dólares. Mais do dobro do preço do Playstation 5. Cara, conversão pra reais. Tudo isso. Transporte. Mano, quanto que isso vai ser? Pode colocar fácil mais de 10 mil reais. Num SSD. Mais de 10 mil reais. Nesse de 4 teras. E assim a Gate. Quando a Sony divulgar o dela. Provavelmente deve ser ainda mais caro. Tá certo? Enfim. A Sony revelou recente. Que os jogadores poderiam expandir o SSD do PS5. Da próxima grande atualização do console. Dito isso. Mike, desenvolvedor da Insomani Games. Revelou que o estúdio está executando o teste. Com alguns componentes de outras marcas. Com o jogo Ratchet & Clank. Em outra dimensão. E os resultados iniciais. São até impressionantes. Embora reconheça a prematuridade das avaliações. Ele informou que o desempenho parece muito bom. Ele diz quais marcas específicas foram usadas. Embora tenha confirmado o uso de SSDs recomendados. E resultados quase indistinguíveis. Enfim. Primeiramente. É empolgante, segundo ele. Empolgante os testes beta do PS5 obtendo acesso a isso. O SSD. Tem certeza que a beta pública resultará em muitos. Em diferentes jogos. No caso de SSDs, drives e tal. Mas. Pode estragar alguns de nossos resultados. Dos primeiros testes também. E ele ainda falou que os drives Gen 4. Que é do SSD. Que segundo eles testaram. Atende as especificações recomendadas. Deram resultados quase. Pouquíssimos do SSD interno do PS5. Para os de terceiros. Mas tem uma diferença. Uma perca. Viu galera. Então ele. Segundo ele. Tem que prestar bastante atenção. No qual for comprar. E inclusive. Os que vão funcionar mesmo. Que foram testados. E que inclusive. A própria empresa. Desse tal SSD. Divulgue. Vídeo mostrando que realmente funciona. Ele falou aqui. A possibilidade de expandir o SSD do PS5. É muito oportuna. Mas segundo ele. Orienta para os jogadores. Ficarem atentos aos detalhes técnicos. A Isomannick realizou testes. Com alguns headers abaixo. Das especificações. E perceberam um carregamento. Até 15% mais lento. Nas áreas mais exigentes. Ou seja. Você vai estar expandindo o seu PS5. Com espaço de mergulhamento. Com memória de SSD. Gastando muito. E ainda vai ter uma perca de 15%. Porque o próprio da Sony consegue uma resposta melhor. Enfim. Não sei. Está muito recente. Está muito caro. Eu não vou trocar por agora. Então eu estou passando a informação para vocês. Para vocês ficarem cientes. Que é o canal de informação também. O que vocês acham sobre essas expansões de SSD? Comenta aqui embaixo. É interessantíssimo. Claro. Mas o preço está muito caro. Está muito alto. Enfim. Outra informação galera. É sobre. Para a galera do Xbox. Forza Motorsport 7. Não será mais vendida a partir do dia 15 de setembro. Exatamente. Fim desse jogo. A Microsoft não divulgou o porquê. Mas eu acredito que é porque. Tipo. Não está tendo resultado mais. Então eles vão lá e tiram o jogo do ar. Se você é fã da franquia de corrida. E ainda não possui o Forza Motorsport 7. É melhor correr. A desenvolvedora. Anunciou que. A partir de setembro. O jogo vai chegar ao fim da sua vida. Após 15 de setembro de 2021. O jogo. E todas as DLCs. Não. Vai estar mais. Não vai estar mais disponíveis. Para compra na Microsoft Store. E nem para download. Através também do serviço Game Pass. Dia 15. Vai estar finalizando. Sua vida útil. E significa que vai estar tudo sendo finalizado. No entanto. Aqueles que já possuem o jogo. Poderão continuar baixando normalmente. Após essa data. Além disso. Jogadores. Não precisam se preocupar. Já que os serviços online do título. Continuarão funcionando normalmente. Cara. Eles vão tirar para vender. Mas o. O recurso online vai continuar. Não sei. Não sei porque a Microsoft. Está tirando esse jogo. De circulação. Sinceramente. Inclusive. Vai estar com 75% de desconto. Para quem quiser adquirir o jogo. Que estava por 200 reais. E agora por 49,75. 50 reais arredondando. Então. É a melhor. Sem dúvidas. Nenhum. É o melhor momento. Para você adquirir. Até porque vai estar sendo finalizado. A Microsoft não divulgou. Porque está tirando o jogo de circulação. Estranho. Mas enfim. Comenta aqui embaixo. A opinião de vocês. E agora por último. Vamos falar da nova atualização. Do Playstation 4. Galera. Próxima atualização. Do Playstation 4. Trará. Novos recursos. Ao console. Não é uma atualização. Do desempenho. Igual a gente tem de costume. Para arrumar bug. Probleminha aqui e ali. Essa vai ser claro. Para isso também. Mas obviamente. Com novidade. Adição. Para o console. Para muitos. Acha que o PS4. Está sendo acabado. Também. Não está. A Sony está trazendo atualização. Com recurso ainda para o console. Novidade. O update de teste. Também promove mudanças. Nos grupos de chat. E em controles. Parentais. Olha só. Após o lançamento. Do update do PS5. A Sony liberou. Uma prévia. Da próxima atualização do PS4. Que é a 9.0. Todas as atualizações de Playstation 4. São números arredondados. Normalmente tem novidade. Segundo. A publicação no fórum. O firmware do console. Lista novidades. E bem. Interessantes. Mas traz uma mudança interessante. A exibição de troféus. Do PS5 no PS4. Antes do PS4. Você não podia ver os troféus. Da galera do Playstation 5. Acessar os troféus. Do perfil da pessoa. Agora vai poder. Pelo PS4. Você acessar os troféus. Da pessoa que está no Playstation 5. Interessante. Anteriormente. Jogadores de videogame. Da oitava geração. Só podiam. Ver troféus de PS3. 4. E PS Vita. A partir desses testes. Todos agora. Vão poder ver. De todas as plataformas. Mostradas normalmente. As novidades. Não param por aí. Os grupos de chat. Com três ou mais pessoas. Possuem o líder agora. A pessoa que criou o grupo. Que vai conseguir. Deletar as mensagens dali. Caso queiram. Tem essa novidade aí. Também. Mas. Sobre a atualização. Os pais vão poder impedir. Seus filhos. De usarem certas funções. De comunicação. No console. Como chat de voz. Mensagens. E conversas em game. Essas crianças. Conseguem impedir. Acesso. A essas funções. Essas funções. Os pedidos. Só aparecem. Só apareci no site. Da Playstation. Com essa atualização. Agora. Do PS4. Os pais. Recebem notificações. Dessas solicitações. No. Playstation. App. E no próprio console. Do Playstation 4. Os pais podem limitar. O que. Os filhos. Podem mexer. Na questão. De comunicação. Do Playstation 4. Como chat de voz. Mensagem. Conversas em game. No caso. Acho que a Sony. Põe isso. Por conta. Tipo assim. O seu pai. Não está ali. Monitorando. O que o filho. Está fazendo videogame. Mas ele pode limitar. Ele pode limitar. Tais coisas. Evitar que o seu filho. Entre num chat. Onde vai ter gente. Falando palavrão. Etc. Etc. Por exemplo. Isso. Entendeu? Vai ter como. O pai. Está tendo. Esse controle. Agora. Interessante. Para a criançada. Enfim. Vale citar. Como já. É de prática. Que esses recursos. São parte da beta. Portanto. Estão sujeitos. A mudanças. Antes do lançamento. Para o público. E até adição. Coisa que a gente. Não sabe. Ainda não. Há palavras oficiais. Sobre quando vai demorar. Para isso acontecer. Quando vai sair a atualização. Isso está em fase beta. Galera. Mas a gente. Já tem algumas informações. Do que teremos. Tá bom? Enfim. O vídeo foi esse. Comenta aqui embaixo. A opinião de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui.